Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de indicação pra vocês. E a indicação de hoje é muito boa. Porque é uma marca que eu conheço há anos, eu posso indicar pra vocês de olhos fechados. O cachorro não para de latir. Foi só eu ligar a câmera. Eu testei a qualidade, eu sei que o produto entrega tudo. Isso eu tenho total certeza, porque eu uso essa marca há muitos anos. Sim, é o filtro solar da Adicos que eu vou resenhar aqui pra vocês hoje. Esse daqui eu tô usando ele há pouco tempo, só que como eu disse pra vocês, é uma marca incrível. E eu tô gostando muito do resultado que ele tá dando pra mim. É o que eu tava precisando, é o que eu tava procurando. Eu vou mostrar como que ele veio, o que ele promete, como ele funciona na pele, como ele fica na pele. Eu espero que vocês gostem. Se gostam desse estilo de conteúdo, já vai deixando seu like, se inscreva aqui abaixo. E agora bora ver o que esse bonitinho promete. Então gente, o protetor vem nessa caixinha, tão vendo? Ó, aí aqui já deixa claro tudo que é o produto. Que é o filtro solar ultra. Gel creme. O fator proteção é 55. Aí é que fala, proteção ao DNA. Antirradicais livres. Hidratante. Hipoalergênico. Não comedogênico. Filtros. Fotoestáveis mais complexos antioxidantes. Então assim, ele é um filtro solar, ele inibe o envelhecimento precoce. Porque ele vai estar protegendo a sua pele, vai estar protegendo o DNA da sua pele. Então é um ótimo filtro solar. Outra coisa muito boa, proteção muito alta. Então principalmente se você tá procurando um protetor solar forte, pode investir nesse daqui. Gente, ele é muito maravilhoso. E a Adikos, ela garante a proteção. E como eu sempre falo pra vocês, é uma marca incrível. Se ela promete que ela vai proteger, ela vai proteger. Entendeu? Não precisa ficar com dúvida, nem ficar com medo. Podem comprar sem receio nenhum. Aí aqui do lado mostra a composição, né? Que são os ingredientes. Uma coisa importante é falar sobre ele. Aqui fala que ele é hidratante, mas ele é hidratante na medida certa. Se você tem a pele oleosa, você pode usar esse filtro solar. Por quê? Ele é não comedogênico, então ele não vai dar cravinho. É claro, se você tem uma pele acneica, que você tem muita acne, esse não é indicado. É bom você pegar um filtro solar para peles acneicas. Mas se você tem a pele mista, que é igual a minha, e oleosa, você pode sim usar ele. Porque a composição dele mostra que ele não é oleoso. Ele é um protetor solar gel creme. Ele não é só creme. Por isso, a base dele sendo gel, ele não vai ficar gosmento nem oleoso. Eu vou aplicar junto com vocês e vocês vão ver. Aqui fala que ele foi desenvolvido com filtros solares foto estáveis, que garantem proteção muito alta contra os efeitos imediatos e cumulativos causados pela exposição ao sol. Sua fórmula hidrata e auxilia no combate aos radicais livres e ao fotoenvelhecimento. A presença do ativo jasminium officinale, rico em flavonoides, oferece proteção ao DNA. Possui rápida absorção, proporcionando toque seco e sedoso. É exatamente essa sensação que eu tenho. É um toque seco, porém você sente ali uma sedosidade na sua pele. Aqui fala que ele tem textura leve, não é oleoso e não comedogênico, hipoalergênico. O modo de usar ele é aplicar sobre a pele, espalhando uniformemente. E aí, se você soa muito ou tem contato com a água, vai nadar ou vai na praia, quando você voltar é bom reaplicar para garantir real o 55 de fator proteção dele, tá bom? Aí, ó, ele vem na caixinha. O que eu gosto desse filtro solar é que ele é bem grandão. Tá vendo o tamanho da minha mão? Ó, são 120 gramas de produtos. Você paga um pouco mais caro, mas você paga pela qualidade que a linha te entrega. Eu sempre indiquei para as minhas clientes o melhor e aqui com vocês ia ser diferente, né? É claro que eu sempre indico o melhor para vocês. Dentro da caixinha vem esse panfleto que ele vai trazer algumas informações sobre tudo isso que a gente já leu. Tá vendo aqui, ó? Vai explicar o que essa linha oferece, quais são as orientações de uso, os ativos que são eficazes. Também vai falar um pouco sobre radiação solar, sol e pele. Então, é um bannerzinho bem informativo para vocês lerem aí depois, né? Quando vocês comprarem e entenderem melhor como funciona a tecnologia desse produto, que é muito legal. O que eu tenho para falar para vocês é que é um produto muito bom. Tudo que eu coloco no meu rosto, que ela promete, ela cumpre. Eu usava nas minhas clientes, eu usava quando eu estudava. O Senac usava muito a Adicos, usava outras linhas também, é claro. Mas a Adicos era a que eles mais usavam. E eu fiquei, assim, impressionada quando eu tive o primeiro contato com a marca. Ela embisnaga. Lembrando, gente, que eu já tirei o lacre, tá? Ela veio com um lacrezinho prateado, eu puxei. Mas como eu já estou usando ele, então não tem mais aqui o lacre. E agora, vamos aplicar ele. Vamos aplicar. Gente, tá vendo? Ó. Vocês viram? Eu peguei aqui. Ó. Ele não tem óleo. Tá vendo? Ó. Ele some com facilidade. Ó. Tá vendo? Ele é fácil de aplicar. Ó. Tá vendo? Ó a minha mão. Esse é extremamente levinho e sequinho. Vocês estão vendo? Ó. Ele deixa, assim, um viço, mas não jorra óleo. Gente, eu odeio protetor solar gosmento, peguento. Esse daqui não é. Estão vendo? Ó, minha mão sem nada. Minha mão com ele. Gente, desconsiderem que eu tô zero maquiagem. Eu vim aqui pra real aplicar o produto com vocês. A única coisa que eu fiz foi lavar meu rosto. Eu lavei meu rosto com sabonete anti-acne, porque eu tô com algumas espinhas, como vocês estão vendo. Essas daqui já secaram, ó. Já nem tem mais. É mais o vermelhinho que tá nela, né? Porque faz pouco tempo que secou. E eu tô sentindo que eu tô tendo mais acnes, mais espinhas, por conta da maquiagem mesmo. Eu tô usando bastante maquiagem. Eu tô gravando bastante conteúdo pro Instagram. E é toda hora testando base, colocando base, tirando base. E a pele sente. Isso que eu cuido, hein? Imagina se eu não cuidasse. Mas, sem mais falatório, vamos aplicar esse bonitinho. Não é um creme oleoso, gorduroso. É uma textura gostosa, sabe? É gel creme. Ele não é transparente porque não é só gel. É o gel creme. Então, ele é mais levinho. Ele não tem óleo na composição dele, entendeu? Então, por mais que sua pele seja igual a minha, que é mista, você pode usar com tranquilidade. Se sua pele for oleosa, você vai sentir que ela vai dar uma hidratadinha a mais. Mas ela não vai repor e não vai tacar óleo na sua cara, entendeu? Ele é um protetor solar mais neutro. Ele se adapta mais fácil pra todos os tipos de pele, sabe? E agora eu vou aplicar com vocês, ó. Tá vendo? Ele é bem facinho de aplicar. Ó. Eu já venho usando ele já faz uns dois dias. E eu gostei muito da textura. Da durabilidade e da maciez que traz pra pele. Porque como ele fala aqui, ele é um protetor solar hidratante. Mas isso não quer dizer que ele é oleoso. Então, você sente que ele tá seco, mas você sente que tem uma hidratação ali na sua pele. Meio que é um protetor solar que cuida da pele. Ele traz esse aspecto de hidratação. Tem ativos calmantes na composição também. Tá vendo? Ó. Ó. Ele é fácil de aplicar. Ó, já tá seco já. Tá vendo que ele deixa um vício na pele? Mas não é aquela coisa pegajosa, aquela coisa grudenta. É uma sedosidade pelo fato dele ser um protetor solar hidratante. Tá bom? Eu gostei muito da textura dele. Como vocês viram, não fica branco. Ele é gostoso de aplicar. Fácil de aplicar. Então, você vai passar a mão na sua pele. Você não vai sentir óleo. Mas você vai sentir que ela tá sedosa. Sabe? Que tem uma película hidratante ali. Eu gosto. Talvez, se você tiver a pele muito oleosa, você não vai gostar desse estilo de protetor. Aí seria bom você pegar o fluido. Que é esse que eu vou deixar aí na tela pra vocês, que eu já usei. Mas eu quis testar esse daqui porque eu gostei da proposta dele. E eu gostei do aspecto que ele deu na minha pele. Porque pelo fato da minha pele ser mista, que é testa, nariz e queixo oleoso e bochecha sequinha. Assim, eu prefiro protetores solares que são toques secos, mas que tenham ali alguma composição mais hidratante. Porque senão eu sinto que minha pele seca. Principalmente pelo skincare que eu faço, entendeu? É uma super aposta pra quem tem a pele mista. Pra quem tem pele seca também pode gostar. Mas ele não é tão hidratante. Mas ele deixa a pele sedosa. Eu espero muito que vocês tenham gostado da resenha. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode deixar aqui nos comentários. Que eu amo responder vocês. Se ainda não me segue lá no Instagram, vou deixar ele passando aí pra vocês. Deixa seu like, se inscreva. Por favor, ative as notificações. Porque toda vez que eu subir vídeo novo aqui pro canal, você recebe de primeira mão todo o conteúdo, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau!